Olá, tudo bem? Estamos de volta ao nosso curso sobre Jornalismo de Dados Ambientais. Eu sou o seu instrutor Jorge Santos e vou dar continuidade aos nossos estudos, desta vez, tratando dos métodos para importação de arquivos CSV para o sistema QGIS. Essa aula é importante para que você venha a entender procedimentos para tratar muito bem uma tabela, preparar esta tabela para ser importada no sistema SIG e também recursos do sistema GIS que são interessantes para o trabalho diário. Por exemplo, a questão e a facilidade de você importar arquivos SIG e LSX também. Além do que, eu vou mostrar aqui hoje como você vai exportar os dados do seu QGIS para o Microsoft Excel. E agora nós vamos avançar para a nossa etapa de importação de arquivos CSV para o sistema QGIS. Importação requer cuidados, por isso eu listei aqui alguns cuidados que são importantes para que você venha a conseguir importar com sucesso a sua planilha. O QGIS está preparado para receber dados de fontes externas, como textos e planilhas eletrônicas. Alguns cuidados são necessários. Espaços são inadmissíveis nos cabeçalhos das colunas, então você não pode ter espaço lá. Não são permitidas células mescladas, ou seja, você tem que deixar as células individualizadas. E também, um campo em comum, um campo-chave, é necessário quando você pretende ligar tabelas. Não é o caso agora, mas eu vou mostrar para você na prática como que você vai preparar essa sua tabela. Na minha pasta base cartográfica, eu tenho uma pastinha chamada BD Queimadas, e tenho do Excel aqui uma planilha. Vou abrir o arquivo xlsx, para que você tenha conhecimento de todos os procedimentos para importação. Vamos aos cuidados. Em primeiro lugar, você precisa manter até 10 caracteres, sejam letras ou números, para o nome dos cabeçalhos das colunas. É importante ter 10. Além dos 10, é importante manter o cabeçalho afastado de acentuação, espaço, cedilha, coisas assim. Então, o satélite aqui não está acentuado, o país também não, o município também não, e assim por diante. Então, esses dados pertencem ao INPE, e lá, no banco de dados BD Queimadas, você pode checar essa informação, inclusive, você pode ter acesso ao que nós chamamos de dicionário de dados, que o instrumento, o dicionário de dados é o instrumento para que você venha conhecer cada um desses itens, ou seja, dessas colunas. Então, a minha planilha está perfeita. Quero transformá-la em CSV para importação para o QGIS. E qual é o principal aspecto para que a importação do CSV dê certo? Que você venha a lograr êxito nesse processo. As colunas latitude e longitude não podem ter espaços aqui entre as linhas, e também, como você pode perceber, latitude e longitude têm sempre um sinal negativo. Quando você está abaixo do Equador, quando você está acima do Equador, a coordenada pode ser positiva, a coordenada latitude, latitude norte. Então, esses cuidados são importantes. Se eu estou visualizando com todas as coordenadas negativas, é porque eu estou abaixo do Equador da latitude. Então, eu posso importar essa lista com êxito. Através do mesmo arquivo, salvar como, eu vou gerar uma cópia localmente aqui no meu computador, vou transformar de XLSX para CSV UTF-8. Vou manter essa opção. Vou clicar na mesma pasta da base cartográfica, né? C, BaseCart, tem aqui BD queimadas e Excel. Vamos salvar como CSV na pasta, clicando aqui em salvar. Ele vai fazer algumas perguntas, é só um controle dele, você pode fechar. E agora você tem o arquivo CSV. Próximo passo, importação para o sistema QGIS. Com o QGIS aberto, eu devo me preparar para importar os arquivos. Existe uma barra de ferramentas que fica aqui na lateral que pode te ajudar. Você clica com o botão direito em qualquer área vazia, sem ferramentas. Há exemplos que eu vou fazer aqui agora com o botão direito. Você tem como acionar rapidamente os painéis e as barras de ferramentas. Vamos precisar da barra de ferramentas gerenciar camadas. Essa barra de ferramentas que fica aqui, ela vai facilitar a importação do CSV. Mas o que é um CSV? Um CSV é um documento de texto separado por vírgulas. Assim sendo, quando eu visualizo aqui no meu explorador de arquivos do meu CSV, eu posso abrir esse documento com quem? O bloco de notas. Também funciona com o Notepad Plus, né? Mas você pode abrir com o bloco de notas que todo mundo tem. Então, como você pode perceber, o CSV é um documento de texto separado por vírgulas. Em alguns casos, ele é um documento de texto separado por ponto e vírgula. Data, hora, ponto e vírgula. Satélite, ponto e vírgula. País, ponto e vírgula. E assim sucessivamente. Isso significa que eu tenho um item que eu chamo de delimitador de campo. Então, quem é o delimitador de campo para essa sua tabela? Essa que você transformou do Excel? É o ponto e a vírgula. Lá na hora de importar para o QGIS, eu preciso ajustar o delimitador para ponto e vírgula para que ele possa organizar esta tabela. Então, aqui no QGIS, eu tenho a minha barra de ferramentas gerenciar camadas. Eu posso clicar neste item aqui. Adicionar uma camada de texto delimitado. Em seguida, eu aponto para o arquivo, clico na rede Censys. E posso localizar aqui, em BD Queimadas, Excel, o meu arquivo CSV, meu documento de texto. Quando eu abro pela primeira vez, eu vejo que a tabela não está muito bem organizada. Então, eu tenho que fazer o que? Trocar a opção para delimitadores personalizados. E qual é o delimitador de campo para a minha tabela? Lembra qual é? Ponto e vírgula. Então, eu desmarco tabulação e marco ponto e vírgula. Ele vai organizar corretamente a tabela. Em seguida, existem mais informações que são importantes. Vou checar aqui, opções de gravações e campos. Você pode ajustar de acordo com o que você vê para as coordenadas. Qual é o separador de casa decimal? É a vírgula? Olhando para a coordenada, é a vírgula que separa as casas decimais? Sim, você pode marcar aqui. Primeiro, o registro tem nome de campos, como ele já associou aqui. Tipo de campos detectados também. E tem mais opções, definição de geometria. Ele já entende. O que ele já tem é inteligência para entender que o campo X é sempre a longitude. E o campo Y é sempre a latitude. Então, as coordenadas que eu tenho aqui são coordenadas geográficas. Então, está tudo certo. Quando eu ajusto aqui, né? Aí ele pergunta também sobre questões de sistema de coordenadas. O sistema de coordenadas que eu vou usar para esse ponto é o sistema de coordenadas geográficas, porque as coordenadas são geográficas. Então, eu posso utilizar o sistema de coordenadas geográficas WGS84, que é um modelo da Terra, um modelo matemático, ou o padrão do Brasil, que é o CIRGAS2000. Então, eu posso utilizar ou WGS84 ou CIRGAS2000. Você pode clicar no globinho e você pode digitar aqui no filtro CIRGAS2000. Então, sistema de coordenadas geográficas e o dato é o CIRGAS2000, o primeiro aqui do código 4674. Então, clica nele, clica em OK. Ele já vai entender que são todas essas configurações. Basta clicar em adicionar e depois clicar em close. Automaticamente, os pontos serão importados para o seu sistema que existe. Como você viu, a gente tem que ser metódico, a gente tem que ser... Tem um pensamento encadeado em etapas. Primeiro eu preparo o CSV, tomo cuidado com as colunas. Depois eu vou importar os meus focos de incêndio. E para elucidar a posição do Amazonas, eu vou aqui ampliar com a minha base cartográfica, não é verdade? Então, aqui meu limite dos estados do Brasil. Posso colocar na base e eu posso identificar que os pontos estão no estado do Amazonas. Posso filtrar a camada, lembra-se do filtro? Nome da UF igual, mostro aqui, tudo pode ser Amazonas. E posso clicar em OK. Então, eu tenho aqui os focos de incêndio do último ano, no intervalo de 12 meses, ali no estado do Amazonas. Então, a importação do CSV foi realizada com êxito. O CSV é um arquivo virtual, ou seja, se eu fechar o QG, eu perco. Eu devo salvar como formato padrão shapefile. Então, o botão direito na camada dos pontos. Exportar. Salvar feições como. Toda vez que você salva, você atualiza uma informação. Quando você usa o salvar como, significa que você vai gerar uma nova versão. Então, salvar feições como para sair do ambiente virtual para o ambiente físico. Eu seleciono aqui o formato shapefile. Sempre é ele. É a segunda opção. Shapefile, que é o formato espacial. Nome de arquivo, clico na rede de sensers. E localizo o BD queimadas. Posso criar uma pasta aqui, shapefile. Fica bem organizado, tem o Excel. Todos os documentos no Excel, todos os shapefiles na pasta shapefile. E eu posso aproveitar esse nome aqui, né. Focus. Clico em cima, aproveito o nome e volto lá. Volto para a pasta shapefile e apago a extensão. Só para não ter que digitar. Então, clico em salvar. E clico em ok. Agora, eu tenho meu banco de dados próprio. Oriundo de um CSV. Muito bem, essa dica foi importante para que você viesse a tratar um arquivo CSV. Então, se você recebeu uma planilha, um dado de alguém. E possivelmente você tem interesse em importar para o que diz. Essa planilha que tem duas coordenadas, X e Y, latitude e longitude. Ok. Você pode importar transformando em CSV. Em alguns casos, você vai precisar do que? Transformar a própria planilha que está em XLSX. Assim você ganha tempo, né. O próprio XLSX do Microsoft Excel que você recebeu, você envia. Você transforma, não é verdade? Então, vamos entender esse processo. Muito bem. Em alguns casos, você vai ter o interesse de importar automaticamente do formato XLSX. Você não quer perder tempo transformando em CSV. Então, você vai instalar um complemento para o QGIS para realizar essa etapa. Em complementos, clique em gerenciar, instalar, complementos. Em seguida, você vai analisar. Eu tenho a categoria instalada, isso que eu estou visualizando. Eu posso clicar na categoria Tudo. E aqui, eu digito Spreadsheet Layers. Spreadsheet Layers. Ele vai carregar uma camada de um arquivo Spreadsheet. Ou seja, de uma folha de estilo do Microsoft Excel. Em XLS ou ADS, pode ser também do LibreOffice. Ou XLS, XLSX. Os dois ele entende. Então, eu clico aqui em instalar complemento. E ele vai instalar um plugin. Plugin instalado com êxito. Posso fechar. Automaticamente, ele vem para quem? Para o meu gerenciador de camadas. É a última opção. E ele se chama Add Spreadsheet Layers. Clico nele. Aponto para o arquivo XLSX. Que são os meus focos. Para o estado do Amazonas. E faço as configurações semelhantes. Tipo de geometria. O X sempre é longitude. O Y é latitude. E o sistema de referência. É o sistema geográfico 5200. Como você viu aqui. E já localizei ele. Do código 4674. Clico aqui. Acho que não tem mais nada para fazer. Não é verdade? Clique em ok. E automaticamente. Ele vai gerar os pontos no seu mapa. Vou desligar essa camada. Para que você possa visualizar. Ele trouxe automaticamente. Aquela camada. Posso abrir a tabela de atributos. E os meus dados. Foram devidamente importados. diretamente do Microsoft Excel. E na última etapa dessa aula. Vamos realizar o caminho inverso. Após realizar suas análises. Filtrar seus dados. Preparar suas tabelas. Em alguns casos. Você vai ter interesse de exportar. A tabela de atributos. Para o Microsoft Excel. Você precisa conhecer. Os recursos do QGIS. De interoperabilidade. Agora é o QGIS. Conversando. Com o Microsoft Excel. Ou o LibreOffice. No caso. Vamos lá. Para exportar essa tabela de atributos. Para o Microsoft Excel. É simples. Botão direito. Você vai usar o mesmo recurso. Exportar. E salvar feições como. Para gerar uma cópia. Na verdade. E aqui. Você vai selecionar o driver. O formato. Microsoft Office. Open XML. Que é o XLSX. Esse drive. Vai permitir jogar. A sua tabela de atributos. Para o Microsoft Excel. Então você pode ver. A qualquer tabela. Qualquer dado. Que seja espacial. Dado de geoprocessamento. Você pode ver. A qualquer dado. Para o Microsoft Excel. Seguindo essa dica. Nome de arquivo. Clique na rede de sensis. Você vai colocar. Na pasta Excel. Focus AM. Vou só tirar aqui. O leitura. Vou colocar aqui. O 2020 e 2021. Mando salvar. Desmarca essa opção. Para adicionar no QGIS. Porque não faz sentido. E clique em OK. Ele vai informar. Que a câmera. Foi gerada com sucesso. Neste caminho. Então quando você olha. Para a pastinha. Está aqui a sua tabelinha. Do Microsoft Excel. Bem legal. Não é verdade? Então nessa aula. Você teve a oportunidade. De assistir procedimentos. Para tratamento. De um arquivo CSV. Você exportou o CSV. Você explorou. O CSV. Fez um raio X. Entendeu. O que é um delimitador de campo. Sabe como ajustar. Esse delimitador no QGIS. E como depois. Gerar o resultado. Como shapefile. Também falamos aí. De recursos. Para importar diretamente. O CSV. A interoperabilidade. Conversando bem. E por último. Eu mostro o procedimento. Para que você possa enviar os dados. Para o Microsoft Excel. Eu espero que você tenha gostado da aula. E eu vejo você. No próximo vídeo. Eu vejo você. Amém.